E vamos agora para o musical maravilhoso de André Pateta com a presença de Tuca Graça. E o cantor vai falar sobre os casos do amor, geralmente a pessoa foi abandonada e só fica cantando para desabafar, desabafar, desabafar. Agora os vocalistas vão ver quem canta mais alto, eu canto bem alto, eu canto mais alto, eu canto, eu canto mais alto que você. Agora vem a parte do refrão, geralmente o vocalista canta coisas tipo onomatopeias, coisas como... Tipo... 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 Oh, do-do-do-do-do-do Oh, do-do-do-do-do